Em dezembro de 2016, Camila voltava da faculdade, quando sofreu um acidente de carro na Marginal Botafogo. Não consigo lembrar do capotamento, eu só lembro do momento que eu já estava dentro do corpo da Marginal, com água no meu pescoço. Camila ficou tetraplégica. Ela faz tratamento no CRE. Aqui no hospital, um em cada quatro pacientes da reabilitação foi vítima de acidente de trânsito. Isso com certeza poderia ser minimizado ou até evitado, se a população fica bastante conscientizada e faz um trabalho de prevenção, evitando os traumas e consequentemente essas sequelas. Todos os anos o Brasil gasta 60 bilhões de reais com vítimas de acidentes de trânsito. Mas esse nem é o número mais assustador. Entre 2010 e 2015, 225 mil pessoas perderam a vida nas ruas e estradas brasileiras. São mais mortos que em toda a guerra da Síria. Hoje nós trabalhamos com números que são muito assustador. São quase 2 mil mortes aqui no estado de Goiás. São aproximadamente 35 mil mortes em todo o Brasil. E a gente sabe que nós precisamos de fazer algo que mude isso. E para tentar diminuir esses números de guerra, o Denatran está fazendo audiências públicas para produzir o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Dessa vez, Goiânia recebeu o evento. O documento deve ficar pronto até o mês de julho. O mês de julho e agosto é justamente para compilarmos esses dados que foram estabelecidos e elencarmos medidas efetivas que iremos tomar em todo o nosso país para reduzir esses índices. Reduzir a quantidade de acidentes e mortes vai ser um desafio e tanto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2018, a quantidade de flagrantes por excesso de velocidade aumentou 20% em Goiás. Veículos a 203, 236 e até 250 km por hora. Excesso de velocidade, combinado com ultrapassagem proibida e veículos pesados, costuma resultar em tragédia. Acidentes que caminhão com caminhão, caminhão com automóvel, caminhão com ônibus, caminhão com moto, caminhão sozinho, tem uma pesquisa que fizemos em mil acidentes, para cada uma vítima fatal de um veículo pesado, a ação levada ao óbito 35 pessoas dos veículos menores. Camila estava de cinto de segurança e na velocidade correta da pista, mas isso não impediu que a vida dela virasse de ponta cabeça, por conta da imprudência de outro motorista. É para quem deve viver, porque tudo que eu vou fazer hoje é diferente, nada é como antes, e é um dia após o outro.